Fiquei em casa O povo sabe que ela é o meu xadó Longe de mim o meu anulão é uma pronta Afinal de contas foi uma noite só Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, vovó Ela saiu com direito adquirido Fui um perdido, hoje estou um homem bom Quantas noites eu cheguei de madrugada Com a camisa manchada, lambuzada de batom Eu expliquei, ela entendeu, eu não esqueço Eu reconheço que já aprontei demais Por isso mesmo, faço tudo que ela quer E entre marido e mulher, os direitos são iguais Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, vovó Tenho certeza que dou conta do recado Nenhum Ricardo nela vai passar a mão A gente vive em uma democracia Em casa é só alegria, sem chão pro Ricardão Não fui com ela por causa do neném Não sou babá, mas acredito no meu tác Eu troco fralda e esquento uma madeira Não escuto faladeira pra ninguém me chutar Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, vovó Foi uma noite só, foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só, foi uma noite só Ela foi pro forró e a babá pro forró, vovó Foi uma noite só, foi uma noite só Obrigado.